Aí caralho, vira aqui ZL, o brabo da putaria, tá a mão, tá a mão dela, o original É pra mão deles pegar nós, é, com o cunhinho cê tá lá atrás E daqui eu nem vejo, porra, eu só vejo elas querendo fuder comigo na onda, porra Ó aquela voz quando eu tô no baile, ó aquela voz quando eu tô na favela Ó aquela voz quando eu tô no baile, ó aquela voz quando eu tô na favela Só a cana reta, só a cana reta, só a cana reta, esfrega no pau a porrada, xereca Só a cena reta, só a cena reta Me estrega no pau, a porrada, xereca Ó aquela paz quando eu tô no baile Ó aquela paz quando eu tô na favela Só a cena reta, só a cena reta Eu gosto dessa putaria Só a cena reta, só a cena reta E gente, na CD de tão uma loucura As barras, as barras, as barras, as barras E gente, as barras, as barras, as barras Vem, 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 vem Tão cana reta, tão cana reta, estrega no pau a porrada xereca Tão cana reta, estrega no pau a porrada xereca Vem, 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 vem Aí, caralho, vira aqui ZL, o brabo da putaria Tomam, tomam dela, o original Tomam, tomam dela, o original